Tem um coração Um bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em glaro Dentro de ti um peixe Para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enche as de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em glaro Dentro de ti Dentro de ti um peixe Para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em glaro Dentro de ti um peixe Para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Dentro de ti Valeu! Maravilha! Obrigado, gente! Beleza!